E aí galera, tudo bem com vocês? Bom galera, sobre o grupo do WhatsApp, muita gente tá perguntando Luan, o que que você me tirou? Olá, pô mano, você me tirou? Ó mano, pô, o que que... Parece que o mundo acabou, mano Parece que é um grande acontecimento eu ter excluído o grupo Mas calma, calma, não se desesperes, não fique desesperado, mano Eu vou arrumar um chip novo, eu vou arrumar um outro número Aí eu vou fazer um grupo com um número diferente Porque nesse grupo do WhatsApp eu tava usando o meu número pessoal, cara E é um pouco chato, né cara, você divulgar o seu número pessoal Muita gente me chamando no privado, às vezes eu tô ocupado Aí a pessoa me chama lá e fica, pô mano, responde Por que que você não me responde? Às vezes eu tô ocupado, às vezes eu tô no trabalho, eu tô na rádio E é um pouco chato, galera Então eu vou fazer depois um outro grupo com um número diferente Com meu número mais um outro número aí, entendeu? Pra não ficar muito chato que esse número aqui, cara Já tá meio enjoado já, né? Geral me chamando aí, cara, pô Às vezes eu tava, eu tô com a mulher às vezes aí E aí chega alguém me chamando no grupo aí Me chamando no privado Aí ficou um pouco chato, mano Mas não se desesperem Eu vou fazer um outro grupo Depois eu vou fazer um outro grupo Vou comprar um outro chip E vou fazer um grupo com outro número aí É só ficar ligado no meu canal Não se desesperem, não fique triste Não fique zangado Não fique me falando aí, me chamando agora no privado Perguntando por que que me tirou do grupo Fica tranquilo que eu vou fazer outro Beleza, galera, tamo junto Um forte abraço E é isso aí, falou Olha lá a minha árvore de Natal É Natal Tchau 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 Tchau